Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. A aula de hoje é de língua portuguesa para o oitavo ano. Os assuntos de hoje são termos relacionados a nome, adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal e aposto. Nós vamos ver o conceito e a função de cada um desses termos relacionados aos nomes, que são predicativo, adjunto adnominal, aposto e complemento nominal. O que são termos relacionados a nome? São termos que caracterizam ou definem o nome como uma intermediação ou não de um verbo. É uma expressão que acompanha um ou mais nomes, conferindo-lhe um atributo. O primeiro deles é o adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Determina, qualifica ou caracteriza o nome a que se refere. Ele também pode se referir a qualquer termo da oração, sujeito ou objeto. Entre o adjunto adnominal e o nome a que ele se refere, não pode haver nenhum outro termo que também não seja adjunto adnominal. E funciona como adjunto adnominal o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, o numeral e o pronome adjetivo. Todas essas classes podem funcionar como uma adjunta adnominal. Um exemplo. As fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. Nós temos aqui as, que é um artigo, fortes de verão e nossas e de milho. Todas essas classes gramaticais estão fazendo referência a chuvas e plantações, que por sua vez são substantivos. Então, como eles caracterizam e fazem referência a esses nomes, nós chamamos de adjunto adnominal. Todos eles estão exercendo a função de adjunto adnominal. Os termos que se juntaram aos nomes chuvas e plantações são adjuntos adnominais. Outro exemplo. A menina alegre chegou hoje e a menina chegou alegre hoje. Nós temos aqui duas situações diferentes. Um, ela vai funcionar como adjunto adnominal e o outro não. Por quê? Em um, alegre é adjunto adnominal de menina, pois não há nenhum termo entre o nome e o adjetivo. Vemos ali, menina alegre. Temos o adjetivo e o nome e nenhum termo entre eles. Por isso ele vai funcionar. Ele é um adjunto adnominal. Já no segundo exemplo, a menina chegou alegre hoje, eu tenho entre eles um verbo. Então, eu tenho um termo entre eles. Então, nesse caso, ele já não vai funcionar como um adjunto adnominal, e sim um predicativo. Então, toda vez que eu tiver um termo entre o nome e um adjetivo ou termo a que ele se refere, ele já deixa de ser adjunto adnominal. É importante lembrar dessa observação. O predicativo. Qual é o conceito de predicativo? Existe uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Liga-se ao sujeito ou ao objeto através de um verbo de ligação. Todo predicativo vai ser ligado ao sujeito por meio do verbo de ligação. Claro ou subentendido. E funciona como predicativo, ou seja, como adjetivo. Os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, são verbos que servem para ligar sempre uma oração, outra oração, ou que exprimem também estado. Temos dois exemplos. Em um, amanhã estava chuvosa. E em dois, amanhã começou chuvosa. Em um, o verbo de ligação está explícito, que é o verbo estava. Na segunda frase, o verbo de ligação está oculto. No entanto, em ambos os casos, eles são predicativos do sujeito. Na segunda frase, eu digo, amanhã começou chuvosa. Apesar do verbo de ligação não aparecer, não estar explícito na frase, mas subentendemos que ele aparece no seu significado. Porque se amanhã começou, quer dizer que no momento ela estava chuvosa. Então, os dois, eu tenho um predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. Na frase, os policiais encontraram a vazia casa. Primeiro eu tenho um verbo transitivo direto, que é o verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguma coisa. Tenho a casa, que é o objeto direto. E tenho aí vazia, que é o predicativo do objeto. Por quê? Porque ele está se referindo diretamente ao objeto direto, a casa. Vazia, casa. Então, aí nesse caso, já não tem um predicativo do sujeito. Eu tenho um predicativo do objeto. Em orações como predicativo do objeto, o verbo de ligação fica subentendido. Por isso, para facilitar a análise, é conveniente desdobrar a oração. Por exemplo, os policiais encontraram a casa vazia. Ou seja, os policiais encontraram a casa e a forma como ela estava era vazia. Ele não aparece, o verbo de ligação, na frase. No entanto, ele fica subentendido. A diferença entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto é que o predicativo sempre vai fazer referência quando for do sujeito ao sujeito. Quando for do objeto ao objeto. E eu vou ter um verbo transitivo direto quando ele for um predicativo do objeto. Importante. Na frase, a menina triste abandonou os brinquedos. E em, a menina abandonou triste os brinquedos. Em 1, entende-se que a menina já era triste mesmo antes de abandonar os brinquedos. Ou seja, triste é uma característica constante da menina. Portanto, é um adjunto adnominal. Já no 2, entende-se que a menina ficou triste no momento em que abandonou os brinquedos. Ou seja, triste é uma característica nova da menina. Portanto, é predicativo do sujeito. Na primeira oração, como ele já é uma condição permanente do sujeito, então eu tenho um adjunto adnominal. É uma característica dela, do sujeito. No 2, como é uma característica que foi lhe atribuída após ela perder o brinquedo, momentânea, uma condição dela naquele momento, eu tenho aí um predicativo do sujeito. Agora, o complemento nominal. O complemento nominal vem para completar o sentido do nome com o sentido incompleto. Sempre que eu tiver um nome completo, um substantivo que precisa de complemento, eu vou ter aí um complemento nominal. Sempre o complemento nominal vai vir acompanhado de uma preposição. Pode ser a, de, em, com e outras preposições também. Aí a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Qual é essa diferença entre os dois? Eu necessito de ajuda e eu tenho necessidade de ajuda. Nas duas frases. Na primeira, de ajuda vai completar o sentido do verbo transitivo indireto. Por isso, é um objeto indireto. Por exemplo, eu necessito quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, de ajuda. Esse de ajuda está completando o sentido do verbo transitivo indireto necessitar. Já no segundo, eu tenho necessidade de alguma coisa, de ajuda, eu já estou completando o sentido do substantivo. Ou seja, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de quê? De ajuda. Ou seja, eu vou completar o sentido do substantivo. Então, eu vou ter aí, nesse caso, um complemento nominal. Então, é sempre bom observar os termos e a ordem da frase, porque eles, a depender da ordem dos termos que compõem a frase, ele pode mudar ao termo que se refere. A diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Adjetivo ou adverbio mais preposição. Sempre vai ser complemento nominal. Toda vez que eu tiver um adjetivo ou adverbio mais uma preposição, eu sempre vou ter um complemento nominal. Como, por exemplo, nosso time está confiante na vitória. Eu tenho aqui uma preposição e tenho aqui um adjetivo. Então, eu tenho um complemento nominal. Já quando eu tiver um substantivo concreto mais a preposição, eu vou ter sempre o adjunto adnominal. As árvores da praça estão cheias de flores. Eu tenho aqui um substantivo concreto e tenho uma preposição da. Então, aqui no caso, eu tenho um adjunto adnominal. Essa é a diferença entre os dois. Então, sempre que eu tiver adjetivo ou adverbio mais a preposição, eu tenho complemento nominal. Sempre que eu tiver um substantivo completo mais preposição, eu vou ter um adjunto adnominal. Essa é a diferença entre os dois. Toda vez que eu tiver um substantivo ou abstrato mais preposição, se o sujeito praticar a ação, eu tenho um adjunto adnominal. Se sofrer a ação, eu vou ter um complemento nominal. Por exemplo, na frase aqui. A crítica do técnico irritou os jogadores. Ou seja, o sujeito aqui pratica a ação de criticar. Então, eu tenho um adjunto adnominal. Na segunda frase, eu tenho a crítica ao técnico irritou os jogadores. Eu já tenho aqui um sujeito paciente. O sujeito sofre a ação. Então, eu tenho aqui um complemento nominal. Então, a diferença é que quando ele pratica a ação, eu tenho adjunto adnominal. Quando ele sofre a ação, quando ele for receber a ação, eu tenho um complemento nominal. O aposto. O aposto vem para detalhar, caracterizar melhor, explicar ou resumir o nome a que se refere. Por exemplo, Flamengo, time carioca, jogou ontem. Na maioria das vezes vem entre vírgulas, dois pontos, travessão. Então, ele vem sempre para explicar um termo anterior ou um termo que aparece na frase. Nesse caso aqui, o Flamengo. Não é qualquer um. Então, eu explico. Time carioca. Eu faço uma explicação do termo que eu me referi anteriormente. Jogou ontem. Na segunda frase, eu tenho. O time contratou dois jogadores, dois pontos, um goleiro e um atacante. Eu falo que o time contratou esses dois jogadores e explico quais foram esses dois jogadores. Um era goleiro e outro é atacante. Então, eu estou explicando um termo que eu falei na frase anteriormente. E na última frase, eu tenho. O Rio Amazonas fascina quem o vê. Eu tenho um termo anterior, o substantivo Rio, e eu estou falando que não é qualquer Rio. Eu especifico, nesse caso, qual é o Rio. Amazonas. Então, aí eu tenho um aposto. Ele sempre vai vir para especificar, caracterizar ou explicar um termo anterior que apareceu na frase ou que vai aparecer posteriormente. Nós vamos fazer alguns exercícios de fixação. Primeira questão. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são transitivo direto, intransitivos ou verbo de ligação? A, B ou C? A letra C. Ou seja, todos os verbos que vai ligar o sujeito ao seu predicativo são os verbos de ligação, como foi dito. O verbo C, o verbo está, todos os verbos de ligação. Próxima questão. Na oração, este parque é muito legal. Que palavra está ligando uma qualidade ao sujeito? Qual dessas palavras que aparece na frase é que vai ligar uma qualidade, ou seja, se referir a um sujeito e ligar a ele? É a palavra É, porque é um verbo de ligação. O verbo C. Então, toda vez que eu tiver um verbo de ligação, eu já sei que é ele que vai ligar e fazer referência ao sujeito. Próxima questão. Identifique se os adjetivos destacados exercem função de adjunto adnominal ou de predicativo. Na primeira frase eu tenho, minha classe é grande. Palavra grande. Ele vai exercer a função de adjunto adnominal ou de predicativo. Nesse caso aqui, de predicativo, porque eu tenho aqui um verbo de ligação explícito que liga ele ao nome. Na segunda frase, a gente conversa num grupo grande. Eu tenho um adjunto adnominal ou um predicativo? Nesse caso, eu tenho um adjunto adnominal, porque ele está logo após o nome e não tem nenhum verbo entre eles. Então, eu tenho um adjunto adnominal. Na terceira frase, o ônibus está lotado. A palavra lotado é um adjunto adnominal ou um predicativo? Nesse caso, temos um predicativo. Temos aqui um verbo de ligação, o verbo estar, que liga a palavra ao seu substantivo. Então, eu tenho aí um predicativo. Conclusão. O que foi que vimos hoje? Hoje nós vimos termos relacionados ao nome. São termos que vão caracterizar, determinar, definir. Ele sempre vai estar relacionado ao nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo. E quais são esses termos relacionados a nomes que vimos hoje? Vimos o adjunto adnominal, que vai sempre estar relacionado ao nome próximo a ele. Vimos um predicativo, que ele vai se relacionar, se referir ao nome, mas vai ser ligado por meio de um verbo de ligação. Vimos o complemento nominal, ele vem para completar o sentido do nome. O nome que necessita de complemento, que por si só tem sentido incompleto. E vimos o aposto. O aposto vem para explicar um termo que apareceu anteriormente na frase, para definir aquele termo ou para determinar aquele termo. E no caso do aposto, ele sempre vai vir separado por vírgulas, dois pontos, travessão. Todos esses termos são termos que determinam, qualificam ou caracterizam o nome a que se refere. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.